Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, a Comissão de Seguridade Social e Família é a terceira maior da Câmara. Esse grupo de deputados é responsável por discutir e analisar projetos de lei que mudam o dia a dia da população, como os que tratam de saúde pública, previdência e assistência social. A deputada Conceição Sampaio, do PP do Amazonas, vai terminar daqui a pouco seu mandato à frente da comissão e faz um balanço do trabalho aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputada, bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigada, Daniela. Primeiro, é um prazer e uma alegria estar com você para falar de uma comissão que é tão importante, como você bem colocou, na vida de todos os brasileiros e brasileiras. O que a senhora destacaria nesse ano que a senhora esteve aí à frente da comissão? Que projetos o senhor acha que movimentaram mais os debates? Primeiro, a nossa comissão é um tripé, como bem você colocou. Então, a comissão trata dos projetos dentro dessa temática da saúde, da previdência e da assistência social. Então, na verdade, é o dia a dia de cada um de nós. Eu quero destacar, antes mesmo de destacar os projetos, destacar o comprometimento do colegiado que forma a Comissão de Seguridade Social. Então, deputados e deputadas, certamente pessoas envolvidas nessa temática e que procuraram, mesmo num ano tão atípico que foi o ano de 2016, mas dar o seu melhor. Além dos nossos membros da comissão, dos parlamentares, a própria comissão, os próprios servidores aqui da Câmara dos Deputados, que compõem, portanto, a seguridade, a comissão. Então, eu quero muito, primeiro, agradecer a cada um deles, eu tenho certeza, do papel importante que acabaram desenvolvendo. Agora, nós tivemos muitos projetos importantes e muitos debates importantes também. E um desses projetos é justamente a possibilidade da gente tirar das escolas, das crianças de até 10 anos, a venda dos refrigerantes. E nós conseguimos, era um projeto que estava já engavetado há quase 15 anos, aqui na Câmara, infelizmente, e na nossa comissão. E a gente teve a possibilidade de trazê-lo, colocamos e convidamos a deputada Zenaide, que é do Rio Grande do Norte, para ser a relatora, e aprovamos esse projeto muito importante. E conversamos, porque a comissão também, além dos projetos em pauta, nós abrimos uma possibilidade de dialogar com a sociedade civil organizada. Então, todas as quintas-feiras, nós fazíamos o atendimento, eu, enquanto presidente que ainda estou desta comissão, comecei a dialogar com a sociedade. Então, a sociedade participou também, diretamente, inclusive, da própria escolha daquilo que poderia ir para a pauta. Isso é uma forma importante, democrática, principalmente lembrando qual é o nosso papel aqui. Nós somos uma casa representativa. Então, quando a gente começa a conversar, a dialogar com as pessoas, pessoas que hoje ocupam o mandato eleitivo, mas as pessoas que por nós aqui são representadas, a gente acabou tendo a facilidade de construir. Acho que essa construção também foi fundamental. Mas, além desse projeto, que a gente acabou conseguindo a sua aprovação, uma decisão que nós tomamos foi fazer com que todos os projetos oriundos de CPIs fossem à pauta. Enfrentamos, no voto, todas essas discussões. Porque se uma comissão parlamentar de inquérito é formada, ali tem gastos públicos. E se ela foi formada, é porque tem um fato determinante. Então, a sociedade quer as respostas imediatas. Tanto aquilo que nós encaminhamos, mas aquilo que nós podemos produzir. E a produção de toda a CPI acaba sendo um projeto de lei ou requerimentos, mas nesse caso projetos. Então, nós tivemos a possibilidade de trazer à pauta também projetos que foram oriundos daquela CPI que todo mundo falou, de órteses e próteses, que foi um problema sério no país. A gente conseguiu trazer dois projetos dessa CPI que estavam prontos e estavam lá para serem pautados. E conseguimos, inclusive, também da própria comissão que tratou da violência contra mulheres, a violência de crianças e adolescentes. Então, nós tivemos a chance de trazer para a pauta esse tipo de resultado. Então, foi muito importante isso. Deputada, a senhora falou aí de projetos que já vieram de outras comissões, de diálogo, de construção. A senhora teve oportunidade, a senhora viu isso na comissão, esses temas, mobilizaram independente de partidos, conseguiu-se ter um debate aí, suprapartidário nesses temas? Eu acho que uma coisa que eu pedi muito a Deus, esse discernimento, porque quando você preside uma comissão, você precisa fazer um papel de magistrado, né? Você não pode ter lado, você é a comissão, você representa o colegiado. E é muito importante quando você diverge, não é? Mas quando você respeita quem pensa diferente de você. Penso e tenho a convicção de que a Comissão de Seguridade Social e Família conseguiu encarar e enfrentar vários debates de uma forma muito democrática, respeitosa e conseguimos construir também muita coisa a partir dessas discussões. As nossas audiências públicas, que foram muitas, e a audiência pública, ela é um instrumento importante dentro de uma casa de leis, porque ela dialoga diretamente com a sociedade civil organizada. Então, eu vejo que nós, na verdade, tivemos muitos embates que são importantes e necessários. Aqui é uma casa plural, mas certamente acabamos convergindo para um resultado final, que foi a aprovação de vários projetos de leis, que são projetos que mudam para melhor a vida das pessoas. Deputada, a senhora falou da CPI de hortas e próteses. O que mudou? O que a CPI sugeriu e que já foi acatado pela Comissão de Seguridade? Na verdade, um dos projetos era essa fiscalização, porque o que se denunciou no país é que muitas pessoas acabavam sendo lesadas. E quando você tira do cidadão e da cidadã o crédito nas nossas instituições, isso é terrível. Não há nada pior do que você deixar de acreditar nas instituições, porque nós vivemos num Estado democrático de direito, numa democracia indireta, onde nós representamos a população, nós falamos por ela. E quando a gente percebe que um cidadão que deveria ter, acabou colocando um stand, mas não era preciso colocar aquele stand, ou colocou um stand que não era da qualidade que aquela doença necessitava, isso é terrível. Então, a CPI teve essa preocupação de colocar a responsabilidade dos médicos, a responsabilidade da unidade hospitalar. Então, essa questão mais da fiscalização, que foi um dos caminhos apontados por essa comissão parlamentar. Deputada, a gente está em março, mês da mulher, e as mulheres ainda são muito pouco representadas aqui na Câmara, que foi esse desafio para a senhora, uma deputada em primeiro mandato, numa casa com 90% de homens, enfrentar a presidência de uma comissão tão grande. Primeiro, eu quero muito aqui agradecer, a Comissão de Seguridade Social, eu sou a quarta mulher a ocupar a presidência. Então, me sinto extremamente honrada, primeiro pela forma que o meu partido me enxergou, o Partido Progressista. Então, eu acabei tendo o meu nome apontado pelo meu partido, fico extremamente feliz por isso, porque o espaço era do Partido Progressista e por todo o colegiado, porque ainda que haja indicação pela proporcionalidade do seu partido, você passa por uma eleição de um colegiado. E eu fico honrada de poder estar à frente de uma comissão importante e necessária como Seguridade Social e Família. Acho que nós mulheres, com a nossa forma, a nossa gestão, a gente vai tendo a possibilidade de mostrar também que estamos preparadas, preparadas com o comando. E a gente não comanda nada só. Eu tenho certeza que só consegui chegar até esse momento porque tive parlamentares e as nossas parlamentares, então, homens e mulheres, que foram companheiros e companheiras, foram pessoas dedicadas. Eu tenho certeza também que, da minha maneira, consegui mostrar uma forma de fazer gestão, ouvindo todo mundo, enfrentando todos os temas. A primeira coisa que fiz foi conversar com os meus colegas e dizer aqui a gente vai desengavetar tudo, quem tiver voto, ganha. Mas a gente não vai deixar de conversar e de debater o assunto que nos é colocado. Uma outra situação também que eu achei extremamente importante foi dividir as relatorias. Todos os deputados que estão aqui, eles representam um Estado. representam uma sociedade e é muito importante quando você partilha com os colegas aquilo que lhe é direito, que é dividir as relatorias. E eu fiquei muito feliz em poder dividir as relatorias. Claro que cada um de nós tem um perfil, uma causa, uma bandeira que defende, mas todos estamos parlamentares. E eu fiz questão de enxergar isso em cada colega, de perceber a sua importância e de poder partilhar as relatorias para todos e todas. Acho que isso fez um bem, não é? Quando você se sente parte de um processo, você vai à luta por ele, você defende, você vai atrás. E fiquei feliz em poder mostrar da minha forma, da minha maneira, essa forma de fazer gestão. Deputada, nosso tempo está se encerrando. Agradeço a sua presença, a sua participação e parabenizando pelo trabalho. Obrigada. Estou sempre à inteira disposição. Meu estado do Amazonas, tenho certeza, está cada vez mais buscando possibilidades, como todos os estados dessa federação. Nós ainda temos muitas dificuldades, vivemos uma crise ainda, mas se Deus quiser, a gente tem aí uma caminhada e dias melhores virão para a sociedade brasileira. Obrigada, deputada. Obrigada. A palavra aberta termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara com a deputada Conceição Sampaio, do PP do Amazonas. Assista a essa e todas as outras entrevistas a qualquer hora em nossa página na internet. O endereço é camara.leg.br barra palavra aberta. Obrigada. 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 Obrigada.